Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, o primeiro vídeo de 2017 é sobre, como vocês puderam ler aqui no título do vídeo, é o meu material de designer de sobrancelhas. Eu fiz o curso ano passado, eu não lembro que mês, aliás, e não sei. Eu sei que eu carrego todo o meu material aqui nessa bolsinha, nessa necessaire. Não sei se tá focando direito, por causa do sol. E eu comprei numa lojinha bem baratinha aqui da cidade, acho que custou R$8,00, se eu não me engano. Eu não lembro o preço de tudo, porque já faz um tempo que eu comprei, eu comprei pro curso, então eu não lembro, mas vamos lá. Eu vou começar com esse sprayzinho aqui, eu coloco água aqui dentro, tá? Então, quando eu vou remover a rena da cliente, eu coloco no algodãozinho água e removo toda a rena, tá? E tenho outro sprayzinho, esse aqui é com álcool 70%, Isso, o álcool 70%, que eu uso pra desinfetar a bancada, os materiais e tudo mais. Então, eu ponho tudo num algodãozinho, o álcool 70%, e consigo desinfetar todos os meus materiais, tá? O que mais? Nesse potinho aqui, que vem geralmente cotonete pra beber, eu coloquei. Deixa eu abrir pra vocês. Vamos lá. Eu comprei faixinha descartável de cabelo, tá? Então, eu acho legal ter quase tudo descartável, então você coloca na cliente, pro cabelo não ficar no rosto dela, pra não te atrapalhar na hora do design. E aí depois você joga fora. Tem também aqui dentro algodão, quadradinho e cotonete, tá? Cotonete é legal pra você passar o fixador de rena. Algodão também é legal pra você passar um tônico, né? Na sobrancelha, pra limpar bem. E depois também pra remover a rena. O que mais? A rena que eu uso é essa daqui da Nova Estética, e ela é castanho médio. A minha professora na época, ela só falou pra gente comprar castanho médio, e aí você consegue adaptar o tom da rena, tipo, de acordo com cada cliente. Aí varia conforme o tempo. Então, o máximo que tu pode deixar dessa aqui, tá aqui, ó. Deixa agir de 15 a 20 minutos. Então, mais que isso, ele não fica mais escuro, tá? O máximo que ela age é por 20 minutos. Então, eu posso controlar 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, etc. Então, eu uso essa rena aqui. Inclusive, o preço dela tá aqui, ó. O que mais? Então, como eu disse, eu uso um tônico adstringente pra fazer a limpeza da sobrancelha. Não pode ter nenhum resíduo de maquiagem, nem nada. Então, eu comprei essa daqui mesmo. Foi bem baratinho, dessa marca aqui, ó. Foi pro curso e eu continuo utilizando. Espero que esteja focando. Vamos lá. Máscara, né, facial, igual pra maquiagem. Então, eu tenho uma caixa disso aqui. Que eu uso sempre. Luva, né, pra você fazer o design de sobrancelha na pessoa. E pra mim é muito importante, porque eu sou alérgica à rena. É meio bizarro, né, mas eu sou alérgica. Então, eu tenho que usar luva, senão eu fico toda empipocada. Paquímetro, eu comprei um kit que vem dois. Esse pequenininho eu nunca usei, minha professora nem recomenda. Ele é muito pequeno. Então, eu sempre uso esse grandão aqui. Eu acho que eu paguei cinco reais nos dois. É um kit, tá? E é legal pra você fazer... Pra você medir a sobrancelha da cliente. Eu adoro isso aqui. O que mais? O que mais? O lápis branco eu comprei da Vult. E eu uso pra fazer as marcações, tá? Então, eu uso com paquímetro. Faço a marcação com paquímetro. E vou passando o lápis branco certinho, pra eu saber o tamanho da sobrancelha, o desenho dela e etc. Um lápis pra sobrancelha. Quando a pessoa não faz rena, a gente preenche com um lápis de sobrancelha. Ou você pode usar sombra também, sem problema nenhum. Um pincel pra escovar a sobrancelha. Eu comprei da Macrylan, desse kit de madeira que eu adoro. Esses palitinhos de manicure, é pau de laranjeira que fala? Não sei. Que serve pra gente fazer a limpeza da rena, porque normalmente você pode passar a rena e ela escorrer um pouquinho. Então, você vem com esse palitinho, algodão, água, e aí você faz o contorno certinho da sobrancelha. Também comprei um kit com vários, um pacotinho com vários. E aí eu descarto pra cada cliente. Um pincel chanfrado, esse aqui é da marca New Wear. E eu uso pra aplicar a rena na cliente. Esse aqui é o Dapen, que é aquele potinho de vidro pra você fazer a misturinha da rena. Soro fisiológico, minha professora ensinou pra gente usar soro fisiológico pra fazer a misturinha da rena. Eu sei que tem gente que mistura com N coisas, mas eu gosto de soro fisiológico. E aqui, ó, uma bolsinha pra combinar com a necessaire, é onde eu guardo a tesourinha. Tesourinha pra fazer design de sobrancelha tem que ser de ponta reta, como essa aqui, e eu comprei da Mundial, que essa marca é muito boa. Então sempre ponta reta, pra não influenciar no jeito que você corta os fios, pra não ficar torto. E comprei também três pinças, e eu amo essa marca, amo mesmo, que ela chama Soligen, e é Soligen Germany, eu não sei se eu tô falando certo. Então eu comprei três tipos. Essa daqui é de ponta reta, que é bom pra tirar pelos, assim, bastante pelo, de uma vez. Essa marca é muito boa, gente. Eu super recomendo. E ela custa, acho que, R$8,95, foi o que eu comprei aqui na minha cidade. Essa aqui é da ponta chanfrada. Eu não uso muito, mas minha professora pediu pra comprar, que ela gosta. E a última, que é a que eu mais uso, que eu amo, é a ponta agulha. Que é essa ponta bem fininha. Tem que tomar cuidado pra não beliscar as pessoas, porque a ponta dela é bem fininha. E, deixa eu aproveitar, que acabou, eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro, né, da rena. Pra quem não sabe, quem não conhece, eu coloquei esses palitinhos aqui, de você mexer café, que é igual o que vem normalmente, na própria rena, pra você pegar, porque a rena é em pó. Esse aqui é o fixador da rena. Muita gente acha que o fixador é pra você misturar com a rena, mas não, é pra você passar depois, que já estiver pronto. Então, ele vem assim, ó, em ponta-gota. E a rena, ela é em pó, e ela é assim, ó, um potinho bem pequenininho. Acho que dá pra ver. E isso aqui rende muito, muito, muito mesmo. Dá pra fazer, acho que umas 20 ou mais aplicações, acho que até 40, se não me engano, minha professora falou. Não sei, vamos botar numa média, 30, vai? 30 aplicações. E é isso, gente. Esse é o meu material de designer de sobrancelha. Então, tudo que tem aqui, eu uso tudo sempre, a não ser que a pessoa não usa rena, claro, porque não é todo mundo que gosta, ou não é todo mundo que pode, sei lá, às vezes a pessoa é alérgica, como eu, mas, normalmente, eu uso tudo, tá? E é bem legal você usar coisinhas descartáveis, eu acho que é um plus, sabe, pro seu serviço, a pessoa te dá mais confiança, inclusive, porque todo mundo agora tem medo, quando não usa materiais descartáveis, então eu super recomendo, o que você puder utilizar de descartável, utilize, porque realmente vai dar um up no seu serviço, sabe? É uma credibilidade muito maior, e eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal, me sigam nas redes sociais, o meu Instagram é arroba barbara bov, no Snapchat, babibove, babi com dois is, e no Facebook, blog, Bárbara Bov, um beijo, e até mais, tchau!